Quem passar por Penedo nesta segunda-feira, Dia dos Namorados, vai poder curtir momentos especiais. Além do clima, das inúmeras opções de restaurantes e lojas, os namorados vão poder curtir uma decoração temática e super romântica na Rua das Velas. Os cenários fazem parte de uma programação especial preparada pela Prefeitura através da Secretaria de Turismo em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Penedo, que teve início na sexta-feira, durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Penedo registrou uma taxa de ocupação da rede hoteleira de cerca de 95%. Moradores e turistas aproveitaram a decoração temática. A decoração, o ambiente, é incrível demais. As apresentações culturais e musicais. Voltando para casa, com os registros fotográficos e as memórias. Perfeito, romântico, maravilhoso. Excelente, melhor possível. Ai, tá lindo. Na verdade, o período sempre surpreende, né? A cada ano, mas a de dia dos namorados se superou. Tá muito lindo. De acordo com o secretário de turismo, o objetivo da programação foi criar opções para os visitantes e frequentadores celebrarem o amor num clima que tenha tudo a ver com o dia dos namorados. Olha, é super importante porque essa ideia que surgiu é justamente para divulgar cada vez mais a nossa cidade. Então, como vocês estão vendo, estão acompanhando, todo mundo que está tirando uma foto aqui, está marcando lá no nosso Instagram e está levando a marca nossa, a nossa marca principal do turismo para outras cidades. Então, realmente está sendo um sucesso e assim, para o turismo aqui foi sensacional.